Olá, o Hora da Boia desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, começa agora. Colaboração premiada de Mauro Cid coloca Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo na mira de uma operação da Polícia Federal. Eles são investigados por formarem uma suposta organização criminosa para atuar na tentativa de golpe de Estado. A operação foi deflagrada dia 8, até o momento as investigações apontaram que o grupo formulou uma minuta com a participação de Bolsonaro que previu uma série de medidas contra o Poder Judiciário, incluindo a prisão de ministros da Suprema Corte. E tem acordo de troca de feriado aprovado na Simpal Matriz, na Simpal Fábrica 2, na Simpal Fábrica 3, na Danfos. Também tem dias pontos fechados na Dina Técnica e compensação aprovada na Melco e na Matz. São os metalúrgicos de Osasca e região organizando o calendário do ano com o apoio do sindicato. E vem celebração por aí, o Espaço da Cidadania vai comemorar os seus 23 anos de luta pela inclusão com uma roda de conversa que vai acontecer em 20 de fevereiro na sede do sindicato. Os interessados em participar devem mostrar interesse até 15 de fevereiro pelo e-mail e-cidadania.org.br O Hora da Boia termina por aqui. Lembrando que o Metal Club e as sede e subsedes do sindicato não funcionam neste carnaval. Um ótimo feriado a todos. Até mais! O Hora da Boia termina por aqui.